o que que eu faço? só recolher senhora, só recolher não, solta a linha, solta a linha, destrava e deixa a linha descer isso, me dá a linha, destrava parabéns você não pegava? pera aí agora eu não sei como é que vai ser essa coisa aqui eu vou arrumar pra você tem que soltar parabéns vamos, pode soltar pode soltar ai já, eles estão batendo aqui ainda, estão aqui amor opa ai você não vai né eu vou arrumar, pode deixar, pode deixar vou soltar esse peixe, tá? o que que foi? eita, só puxar joga lá que você pega ah, pegou, pegou só puxar pegou só levantar a vara ai tá bom, agora você briga com ele ai ai ai, isso não recolhe mais não, vai levantando a vara a hora que você quiser que eu pego, você só põe a vara aqui pra mim, tá bom? você quer que eu pego? quero tá bom ei ai amor claro que eu estou parabéns é um azurelinho é azurelinho é azurelinho opa opa tadinho tadinho vou soltar é azurel é um azurelinho tchau peixinho parabéns dois dois vai pegar também eita ai você já pode puxar uuuuuh carduminho aqui de Três Marias deixa ela acompanhar esse aqui também é é pode jogar azulzinho é um azurelinho é um azurelinho é um azurelinho pegou? peguei a gente não fez o anti rosco né o anti rosco não o azurelinho o azurelinho azurelinho né opa parabéns parabéns dois a um pra patroa é dois a um patroa dois eles vão eles vão tá bom isso pode puxar vem recolhendo contínuo tem problema recolhe contínuo devagarzinho tá não precisa puxar vai subindo eita uma piranha eita tá bom tomara que ela não estrague a sua isca como é que vai cortou com sua mãe tchau piranha desculpa tchau tchau